Participei de dois grandes projetos da marinha, um com os alemães, outro com os ingleses, tive contos dos ingleses. Claro, sempre existe transferência de tecnologia, só que a expressão nem era pronunciada. Claro que havia, mas não tinha tomado esse rótulo. A verdade é que transferência de tecnologia, nos últimos 30 ou 40 anos, passou, era uma locução do vocabulario técnico-científico, saiu daí, ampliou o seu significado, o seu significado ficou muito mais impreciso, amplo, e passou a ser um importante instrumento de marketing tecnológico. Ela saiu do vocabulário técnico-científico e entrou no vocabulário comercial-tecnológico. Agora, sempre houve transferência de tecnologia, várias modalidades que eu falei lá, assistência técnica, assistência técnica permanente, fabricação sobre licença, joint venture, participação funcionária, etc. Mas naqueles contratos, em geral, eram contratos de uma firma estrangeira com uma firma nacional. Agora, é necessário que nesses acordos, grandes acordos envolvendo transferência de tecnologia, é necessário que haja especificações contratuais muito apropriadas, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista jurídico, inclusive do direito internacional. nacional, não é? É um assunto altamente especializado. Mas mesmo tudo isso não garante nada. Melhora as possibilidades de sucesso, mas não garante. Porque na realidade, durante um longo contrato, as relações políticas, diplomáticas, o cenário internacional variam muito. E quando realmente um dos, em um contrato, quando um dos contratantes não está mais disposto a continuar, digamos assim, lealmente aquele contrato, não há maneira de obter bons resultados. Nas relações entre países e entre grandes empresas, o que existem são interesses, e é assim mesmo, isso tem que ser assim mesmo, é verdade, é o nosso mundo. O que existe são interesses que confluem durante um certo tempo, mas que deve-se esperar que uma certa data comece a divergir. Então, realmente, esse é um outro problema bastante importante na transferência de tecnologia, envolvendo grandes contratos. Agora, às vezes, não, não, vamos comprar um projeto estrangeiro e colocar isto, isto e aquilo nosso que nós desenvolvemos aqui dentro. A minha experiência é a seguinte, projeto estrangeiro exclui, praticamente exclui, coisas desenvolvidas no Brasil. Luta, 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 luta para desenvolver, desenvolve, é aprovado, etc. Quando você compra um projeto estrangeiro, bom, então eu quero colocar aquilo que eu desenvolvo. Não, isso não vai, não, vai colocar a minha. Por que não? Está aqui no contrato. Bom, depois é o seguinte, a gente já começa em condição de inferioridade, né? Por quê? Porque eles não estão vendendo só a tecnologia, não estão vendendo produto, estão vendendo dinheiro para nós. O dinheiro é o mais diferente, o custo é caro é essa, né? E nós que não temos capital, temos que aceitar, né? Você pode até colocar uma coisinha ou outra lá dentro, mas daí a pouco aquilo já estará sendo substituído por um produto eixo. Ah, mas esse aqui é mais evoluído. Claro que é mais evoluído, mas dessa maneira nós nunca sairemos do zero.